autoriza olha o De Arrascaeta que bolão pro Gabi, na cara do gol botou na frente e é pênalti pênalti pro Flamengo inapelável aos 3 minutos De Arrascaeta meteu a bola certinha e pra mim tem que ser expulso o jogador do Haribo é, tem que ser cartão vermelho é o Luan ele puxa pelo ombro o Gabriel ele não tá fazendo a disputa de bola o Gabriel obviamente cai quando percebe que deu uma... vai pra bola autorizada, bateu na trave ele bateu com tanto nojo pra tirar do goleiro que meteu no pé da trave aí o Pedro tentou girar, a bola vai ficar com o goleiro Cleiton, 0x0, 6 minutos no Maraca, Léo é, e o Gabriel não é um jogador que perde pênaltis não praticamente nunca perde uma penalidade se não me engano são 3 na carreira que ele perdeu com esse acabou acertando a trave, tirou muito do goleiro fez ali o gesto técnico perfeito olha aí chegou o Derraskaita, tocou, apitou o Gabi gol do Flamengo do Flamengo Gabi número 9 na marca imagine abertas ainda olha ele de novo, bateu pro gol que defesaça do Cleiton o que esse cara tá jogando não tá escrito no gibi olha o drible que ele deu no Raul toca Raul hein, desafinou olha a bola chegando pro Gabi na área o Léo Ortiz tomou a frente, foi bem demais aí eles se enroscaram quase foram parar lá na arquibancada do Maracanã deu bem o Léo Ortiz e você vê que essa movimentação do Everton bolão no meio Gabi ajeitou, disparou, desviou vai se cantei pro Flamengo é duro segurar hein Léo é duro segurar né e o Gabriel tá fim de jogo ele chuta abriu os passos ali, ele chutou o Léo Ortiz acabou conseguindo liberdade, tocou no meio a bola vai sobrar Everton Ribeiro bateu, salvou o goleiro vai e tira o Cleiton deu uma bobeira ali na área o Andrés Hurtado que defesa do Cleiton hein na entrada chegou de Arrascaeta levantou o pé demais hein esse tipo de lance né pode causar cartão pro Arrascaeta né porque tem a imprudência aí né se bem que não tocou no rosto tentou a enfiada calcanhar, lindo lance Gabi pro gol desvio em cima do Léo Ortiz salvou mais um o Buleiro Ortiz ia ser um golaço do Flamengo olha a jogada não tá mais comigo olha o Thiago Maia meteu o calcanhar o Gabi protegeu o gol escanteio de Arrascaeta bateu toque de cabeça vai pra fora era o Pedro também subiu o Fabrício Bruno de frente olha vem todo mundo aí o toque de cabeça na verdade foi Tom Lucas Everton Ribeiro aí Tom Lucas na área bateu pro gol pra fora de pé direito ele castigou a bola saiu de primeira vai pro meio a bola ajeitou Vidal espalma Cleiton de mão trocado o goleiro do Garibu Bragantino faz uma outra defesaça no jogo olha dos jogos autoriza o árbitro com a número 8 mais ofensivo Flamengo ainda penalti pro Garibu Bragantino penalti pro Garibu Bragantino em cima do Ramirez o Vidal chovendo no Maracanã ele vai conversar com o Daronco e ó pisou no pé do Ramirez penalti claro exatamente o Elinho vamos ver vai pra bola pé esquerdo bateu gol do Garibu Bragantino Elinho no meio o Xote colocou cruzamento Pedro salva o goleiro Gabote pega de novo o Cleiton eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso A maior partida que eu vi do Cleiton Na minha vida E a Gascaeta bateu fechado Pedro pega outra vez o Cleiton Olha o torcedor do Flamengo que me perdoe Mas é aquele cenário Que o cara vai Pra cima do Aderlan Já levou, tá na área Fez a finta e capotou sozinho Tiro de meta a favor Do Garibu Bragantino Agora tem o seguinte, viu Eu não sei se A potada mostra ainda o Cebola Não sei se Everton Cebolinha pra cima Do Aderlan cruzou, Pedro Gol Do Flamengo Pedro número 21 É artilheiro no Maraca Artilheiro no Flamengo Artilheiro na Seleção Esse vai pra Copa, hein Grande jogador Bola na frente da Gascaeta Cruzou, mais um De peito Gol Do Flamengo Do Flamengo De novo ele Pedro número 21 Na marca de 25 2 a 0 no Juventude Fernandinho Aos 24 Bola pro Pedro Bateu Mais um Gol De novo ele Pedro é o hat-trick dele O Flamengo E o Flamengo Do Flamengo